O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, na BR-153, a dois quilômetros de Guaraí, na região central do estado. Segundo informações levantadas por testemunhas, um dos caminhões tentou desviar de uma moto que teria entrado rapidamente na pista e acabou batendo na traseira do outro caminhão, que trafegava no mesmo sentido. O corpo de bombeiros de colinas foi acionado para o salvamento das vítimas, que estavam presas às ferragens dos caminhões. No local, uma das vítimas já estava sem vida. A rodovia foi isolada e os bombeiros conversaram com o motorista do outro caminhão e iniciaram os trabalhos para resgate, com a ajuda de pessoas que estavam no local. Depois de algumas manobras, a vítima foi desencarcerada das ferragens com vida e colocada na ambulância. Depois, com a ajuda do guincho de uma caminhonete, os bombeiros abriram acesso à cabine do outro caminhão para retirar das ferragens o motorista que já estava em óbito. Depois disso, os bombeiros entregaram a ocorrência à perícia da Polícia Civil, que deve investigar as causas do acidente. Durante a instrução de bombeiro militar aos alunos PM em Guaraí, fomos acionados para uma ocorrência de desencaçaramento, barra, salvamento de vítima viva presa em ferragens. De pronto, deslocamos para o local dois militares, Cabo Montel e Cabo Abade. E no local encontramos uma vítima em óbito, uma vítima com vida. Com a ajuda dos presentes, conseguimos resgatar a vítima com vida e ser transportada para o hospital com a ajuda da ambulância de Guaraí. Ficamos aí no local para resgatar a vítima sem vida e para deixar os cuidados da PRF. Sem mais, retornamos ao TV.